Olá, no vídeo de hoje vamos falar sobre balística, assunto complicado que já fez gente famosa passar vergonha na web e é indispensável para você poder fazer suas escolhas de forma independente. É difícil, assunto longo, cheio de ramificações, mas vou fazer um resumaço para você não ficar boiando quando algum espertinho iniciar o assunto. Bora para o vídeo! Sou Marcos Gimenez aqui do Núcleo d'Arma de Ribeirão Preto e quando fiz a formação de instrutor de armamento e tiro, a aula de balística fez meu mundo desabar. Fui iniciado na capacidade de não cair mais em contos de fada. Esse texto aqui é uma apresentação aos senhores e um teste para mim para ver se eu realmente entendi. Tipo o trabalhinho de oitava série, manja? Balística, sim, o termo bala existe. É a ciência que estuda o movimento dos projéteis, mais especialmente das armas de fogo, falando do seu comportamento desde o interior delas e também no seu exterior, como trajetória, voo e impacto. Divididos em balística interna, balística de transição, que é meio novidade, balística externa e balística terminal. Tem também a balística forense, mas isso é assunto para outro dia. Já viram que o bagulho é doido. Estuda-se tudo isso para poder melhorar o tiro em todos os seus aspectos. E também, por consequência, eliminar efeitos indesejados. Interna é o que ocorre dentro da arma. Do pipoco da espuleta até a saída da pedrinha. Fala do funcionamento da espuleta. A queima do propelente, vulgo pólvora. Comportamento dos gases dentro da arma até o arremesso da tal pedrinha. Lembrando que a base do funcionamento de uma arma é uma explosão. Com um único lado, a grosso modo, aberto, indicando o caminho que a gente quer que essa desgraceira toda siga. Você está manipulando uma explosão. Olha a responsabilidade. Curiosidade. A pólvora moderna é mais forte e queima de forma mais lenta propositalmente. Propelentes modernos continuam queimando, inclusive dentro do cano, atuando no empurrão do projétil. Criando assim uma aceleração bem mais eficiente. Por isso, o tamanho de cano influencia diretamente o seu objetivo ao escolher a sua arma. Essa parte também estuda o raiamento, comprimento de cano e outras coisas. Balística intermediária. Os fenômenos sobre os projéteis, desde o momento que perdem o contato com o cano, até o momento que deixam de estar influenciados pelos gases remanescentes da queima de propelente. Sabe aquele fogo que sai no cano da arma? Então. Exemplos bem simples. Se a saída do cano é irregular, os gases escapam de forma desigual, alterando a posição, trajetória e todo o resto do projétil. Uma falha assim que pode causar aquelas balas capotantes que a gente ouviu falar na web. Mas lembre-se, isto é uma falha que detona todo o resto. A bundinha. Formato da base do projétil entra nesta parte. Aí entra uma coisa que eu nunca tinha ouvido falar antes da formação em IAT. Que formato de bumbumzinho de bala importa? Nesta parte ainda estão os estudos sobre supressores, aqueles silenciadores, e os quebra-chamas, que são um tipo de deflector que melhoram a questão do recuo da arma. Tá achando complicado até agora? Vamos para a balística externa, que é um ramo quase infinito do assunto. A externa estuda as forças que atuam nos projéteis e os movimentos deles durante o voo. Desde o momento que ficam livres da influência dos gases provenientes da queima do propelente, até o choque com o alvo, e a gente sempre torce para acertar esse alvo, né? Mas como assim movimentos? Não é uma linha reta e pronto? Então. A taulinha é um movimento retilíneo à trajetória, mas ainda temos rotação, precessão e nutação. Calma, não para de ver o vídeo, eu vou pincelar de forma muito rápida só para você entender. Retilíneo é o do cano ao alvo. Rotação é aquele girinho que a maioria já conhece, iniciado pelo raiamento do cano da arma, lá na balística interna, lembram? Precessão é um conezinho, eu estou exagerando aqui, angular, que alguns projéteis fazem. Notação, a grosso modo, é uma vibração do projétil durante o voo. Tudo isso caiu na minha prova. E tudo isso afeta a trajetória, posição, impacto, velocidade e a força final do tiro. Por que tudo isso ocorre? Não podia ser mais simples? Você tem uma explosão mandando o bichinho lá para frente. Mas você tem o ar atrapalhando com a sua resistência. E ainda a gravidade que vai atuar sim no projétil. Eu acho que essa última atirador terraplanista não estuda. Nisso entra o vácuo atrás do projétil, o arrasto que é o que ocorre em volta, a pressão da resistência e ainda a onda de choque presentes nos projéteis supersônicos. Um inferno. Sim, munições supersônicas. A maioria ultrapassa a velocidade do som, causando o estrondo do rompimento. O que é? Você dormiu na sua aula de física na escola? Todo corpo que atravessa o limite da velocidade do som causa um estrondo. E essa vibração afeta o serviço do projétil. Para um silenciador realmente funcionar, você precisa usar munição subsônica. Olha quanta escolha tem que ser feita. Um exemplo aqui. Supressor, munição supersônica. Supressor, munição subsônica. Aí chegamos na balística terminal. Que é o estudo da interação entre os vários gêneros de projéteis e os seus alvos. Tem alvo duro, que é uma parede, uma árvore, a porta de um carro. E tem os alvos moles, os animais de caça e nós. E não é só o furinho que importa. O pessoal da balística já começa complicando, dividindo em cavidade temporária e cavidade permanente. E eu achando que era só meter bala, hein? Permanente é o buraco deixado pela passagem da pedrinha. É o volume de espaço ocupado que foi destruído pela penetração. Isso entre o formato e o poder de expansão do projétil. Cavidade temporária não é aquela que você tampa com band-aid. Não é isso. É a expansão da cavidade permanente por conta do estiramento devido à transferência de energia cinética durante a passagem do projétil. Lembra da balística externa e todos os seus movimentos? Então, na carne ocorre tudo isso. Teu corpo é esticado, arregaçando todos os tecidos e depois volta. Lá dentro fica tipo uma bexiga murcha. E isso entra a briga de calibre, stop em power e afins. Nada disso tem informações conclusivas. Os estudos a respeito são antigos e estão sendo desconstruídos com a tecnologia moderna para análise. Tem cara que cai com 1 de 22. Tem cara que pula muro com 6 de ponto 40. Então se concentra em entender qual é a da sua arma e, pelo amor de Deus, acertar o alvo. Ai, Marco, mas pra atirar eu preciso saber tudo isso. Não. Mas é bacana conhecer um pouco pra não ser feito de besta e até parecer sabichão naquele churrasco de família. E nunca se esqueça. Controle de cano, dedo fora do gatilho e tratar sempre a arma como se ela estivesse carregada. Esse é o dogma principal sobre o assunto. Mais do que teorizar, tagarelar e até se afundar em livros. Se afaste de quem rompe esses dogmas de segurança. Tem muita coisa a ser estudada a partir dos tópicos que eu lancei. Você encontra muito material pra ler. O intuito aqui é direcionar sua curiosidade pra um caminho mais assertivo. Sou muito grato ao pessoal da Freedom Shooters, onde eu fiz essa formação de instrutor de armamento e tiro. É um curso que tem sido bem elogiado por gente antiga da área. Agradecimentos ao Naka, professor muito paciente sobre o assunto. E espero que ele não me xingue. Juro que eu revisei tudo. Mas é complicado pra diabo. Quero indicar o canal e a página da Freedom Shooters. Lembrando que quem assistiu esse vídeo tem 10% de desconto em qualquer curso. Não só no dia T. Tem um monte de coisa lá. Quero indicar também o canal do Samuel Cout. Muita informação sobre armas. Eu diria que ele é um nerd das armas. Eu diria, não digo, porque ele atira pra cacete. Então não é muito seguro falar isso. Tem o diário do atirador do Tiago. Eu gosto muito das dicas práticas que ele dá lá. São verdadeiros tesouros. Tem o canal do Jaime Robb, que participou do curso de até lá com a gente. Tem um canal bem legal apresentando armas. Citar de novo o grupo Araucária, que coleta materiais pras forças de segurança. Sim, suprindo a falta do Estado. Quero falar também do ProArmas, que tem brigado firmemente pela legalidade das armas de fogo. Eu me filiei, são 38 reais por ano. E essa grana é o de menos. Porque se essa associação tiver muitos membros, nosso peso político e, por consequência, poder, aumenta muito. Vamos jogar o jogo pra ganhar. Lembrando de novo, 10% de desconto lá na Freedom, em todos os cursos. Vou deixar o calendário e os canais tudo aí na descrição. Obrigado pela paciência e participação de todos. Espero não ter falado alguma merda muito grande. Senão o Naka me mata. Até o próximo vídeo, gente. Até lá. Mentira! Mentira! É um pinda! É um pinda! É um pinda! É um pinda! O que é isso?